Ai, 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 nós arrasamos mesmo, nós somos demais, né? E humildes. Cris, quer dizer que não importa o meu tamanho, cor, a minha altura, peso ou qualquer outra diferença? Existe algo que me faz especial, é? É o simples fato de ser único, Larry. O nosso Deus é bom, é criativo e nada se repete na sua criação. Puxa, que legal, hein? Vivendo e aprendendo, né, Bob? Mas olha, vocês acreditam que tem gente que não crê em Deus? Sim, né? Que coisa! Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus. E vocês? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? E ainda tem quem não crê em Deus. E ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Se eu olho uma velha fazendo mel, eu olho pra chuva que cai do céu. Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. O nascimento de um bebê milhões de estrelas que a gente vê. Dá pra sentir que esses milagres têm que ser mais uma coisa de Deus. Dá pra sentir que esses milagres têm que ser mais uma coisa de Deus. Quem crê em Deus? Eu! Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Perfume de uma flor, o sol nascer e o sol se pôr. A natureza, não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus. A natureza, não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus. As ondas do mar que o vento faz A alegria que a música traz Respiração, só tenho uma explicação Coisas de Deus Respiração, só tenho uma explicação Coisas de Deus Se ainda tem quem não crê em Deus. Eu não acredito! Não tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Quem crê em Deus? Eu!